Será que o diabético pode beber cachaça com torresmo? Essa foi a pergunta que eu recebi de um aluno aqui, de um senhor, numa live há uns dias atrás. Achei interessante e resolvi fazer esse vídeo para responder. Se você é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou educador em saúde e criador do programa Diabetes Controlada, um treinamento online que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a diabetes. E também sou criador do livro do mesmo nome, Diabetes Controlada, um best-seller, que também tem ajudado muita gente dentro dessa caminhada de educação e saúde para o controle da diabetes. E eu quero que você se inscreva aqui no canal, dê um like, clica aqui no sininho para você receber os vídeos em primeira mão, que eu posto aqui quase que diariamente. Faço lives também no horário de almoço, no período que esse vídeo aqui está sendo gravado, por volta de meio-dia, nas redes sociais. Estou presente também no Facebook, estou presente no Instagram. E também criei uma linha de suplementação natural que já tem ajudado muitos diabéticos e também não diabéticos a ter mais saúde, energia, disposição, rumo aí à saúde plena. Seja bem-vindo e agora respondendo a essa pergunta. Se a gente pegar a cachaça ou qualquer bebida alcoólica, a cachaça é uma bebida alcoólica muito apreciada no Brasil. E assim como é um destilado, assim como o fermentado, que são aí as bebidas, nós temos aí a cerveja, temos o vinho e outras, qualquer tipo de álcool pode ser um grande problema, não só para diabéticos, mas especialmente para esse grupo que já tem resistência à insulina. Quem tem diabetes está com o corpo inflamado, está com o fígado inflamado, o fígado é responsável por metabolizar o álcool. E o álcool, se for pequenas quantidades, pequenas quantidades eu estou falando de uma dose, uma dose de cachaça, não vai representar um grande impacto para a saúde do diabético. Para quem é saudável não vai. Agora, para quem já está com o fígado inflamado, para quem já está com esteatose hepática, gordura no fígado, para quem está com a glicemia descontrolada, pode fazer sim a diferença, uma pequena quantidade de bebida alcoólica, inclusive a cachaça. Eu não sou aqui um defensor de bebida alcoólica de forma alguma, até porque nós temos um grande problema de alcoolismo, não só no Brasil, mas no mundo. O que eu digo é o seguinte, se houvesse uma moderação, se houvesse aí o uso moderado dessa substância, não seria problema, mas não há. Sabemos que existe uma grande compulsão por álcool. Isso é um problema muito sério, não só no Brasil, é um problema histórico também. São décadas aí de gerações com alcoolismo, que gera muito sofrimento, gera muitos problemas de saúde, muitos problemas sociais e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, se você é diabético, você tem que evitar o álcool a qualquer custo. Depois que você reverter a diabetes, você conseguir a moderação de consumir apenas uma dose por dia, seja de vinho, seja de cachaça, seja de cerveja, uma pequena dose, uma dose padrão, isso não vai ser problema, o difícil é conseguir apenas uma, na verdade. Agora, já o torresmo, por outro lado, é um alimento erroneamente demonizado aí pela nutrição nos últimos 40 anos por conta de ser uma gordura, gordura do porco. Sabemos hoje, a ciência já mostra isso há muitos anos já, que não existe nenhuma relação entre o consumo de gordura saturada e doenças cardiovasculares. Pelo contrário, hoje nós sabemos que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, é o excesso de carboidrato, que leva à resistência à insulina. Gorduras saudáveis, da qual o torresmo faz parte, pelo contrário, ajudam você a ter mais nutrição e a ter mais saciedade, ficar mais cheio. Não é problema nenhum, pode usar o torresmo à vontade. Agora, de preferência, um suco, por exemplo, suco de morango, suco de limão. Então, evite álcool, você que é diabético, evite. Qualquer quantidade pode ser problema, tá bom? Quanto ao torresmo, eu considero, inclusive, um dos melhores lanches para quem é diabético. É uma excelente opção. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu imaginava, mas essa é uma resposta a essa pergunta, essa é a minha visão. E deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Subscreva no canal. Vamos espalhar saúde juntos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, clica aqui no link aqui abaixo se você quiser saber mais sobre a suplementação natural da minha linha ou sobre o programa Diabetes Controlada. Não deixe de clicar, ok? Agora sim. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.